Aí, ó. Sem não. Opa, irmão, bom dia. Opa, irmão, bom dia. Deixa lá o Lafayette lá. Lafayette? É. Show de bola. Aí, tem como ligar o ar-condicionado aí, irmão? Pô, tá mó calorzão. Pô, irmão. O crema hoje tá quentão, tá ligado? E a lei já tá dizendo, né? Agora o Zuby é obrigado a ligar o ar-condicionado, rapaz. Pô, te falar, é até obrigado, irmão, mas, pô... Pensa comigo, oito reais. Oito reais essa corrida aqui vai dar. Eu tenho que ligar meu ar? Mas não tem condições de ligar o ar-condicionado, irmão. Pô, bebe água, parceiro. Pô, irmão, só quero o ar-condicionado só, pai. Só quero o ar-condicionado. É meu direito, né? Eu pedi o Uber, né? É meu direito, né? Irmão, eu vou até ligar o ar. Porque já até me deu calor, já. Já até me deu calor nessa parada aí. É isso, cara. Tu é polícia, cara? Sou polícia, eu tô fazendo o meu raio. Vai pular do carro, bonitão? Vai se machucar? Você não quer o ar? Meu irmão, eu vou quebrar essa porta. Tu vai quebrar? Tem certeza que tu vai quebrar? Tem certeza que tu vai quebrar? Eu vou quebrar a porta. Tu vai quebrar? Eu vou quebrar. Tu vai quebrar? Contigo mesmo, pô. Contigo mesmo. Vai pular? Tu é Superman? Tu é Superman? Eu tô Superman. Olha, meu irmão, eu tô às 60 por hora. E aí, pô? Segura aí, pô. Vai ter que bancar. Aí, a polícia aí, ó. Aí, a polícia aí, ó. Chama a polícia aí, pô. Eu também sou, pô. Eu vou pular aí. Quer o arzinho? Então, já liguei o ar pra você agora, pô. Se refresca agora. Se refresca aí, pô. Só quero que liga o ar, pô. Você não quer o arzinho? Já liguei, ó. Aí, ó. Liguei o ar. Tá gelando aí? Tá gelando? Eu vou quebrar essa porta. Porra, então quebra. Eu vou quebrar a porta. Então quebra. Porra, rapaz. Eu vou quebrar a porta. Porra, rapaz. Olha só que tá arrumando. Eu vou quebrar a porta. Desce aí, então, parceiro. Você não queria o arzinho? Você não é brabo? Você não é brabo? Você não é brabo? Brabo. Você não é brabão? Ah, brabão depois que vem é faz da peida, né? Cagou meu banquinho todo, ó. Depois que vem...